Ele faz o bem, melhor aqui, né? Eu acho que o Tio Paulo é uma pessoa muito generosa, que tem um coração muito grande, que ele ajuda a minha família. Eu acho que o Tio Paulo é uma pessoa muito boa, porque ele doou a casa do solar. Eu acho a biblioteca muito legal, porque lá é um lugar que a gente se sente acolhido e bem calmo também. O meu melhor momento na biblioteca foi quando a gente recebeu uma visita especial para ler uns livrinhos. O meu dia mais legal na biblioteca foi quando eu escrevi meu próprio livro. Eu autografei o meu próprio livro. Eu também já senti como era ser o dia de escritora e foi bem legal essa experiência. Eu gostei de autografar, eu gostei. Aí eu amei, eu senti toda, toda. Eu amei, muito, muito, amei. Foi quando eu fiz o projeto do foguete, porque a gente se divertiu muito e também fez por solar, para as crianças pequenas. Seu aniversário, Tio Paulo. Desejo tudo de bom para você. Oi, Paulo Coelho. Eu sou a Emíria Cerqueira, aluna do solar. E ano passado eu participei de webinar com o senhor. E hoje eu estou aqui para desejar um feliz aniversário. E lhe agradecer por tudo que você tem feito por nós aqui do solar. Um grande abraço. Parabéns, Tio Paulo. E um parabéns, Tio Paulo. Beijo. Que Deus sempre o abençoe. Feliz aniversário, Tio Paulo. Que Deus te abençoe sempre. Parabéns, Tio Paulo. Feliz aniversário, Tio Paulo. Tudo de bom na sua vida. Que você continue sendo esse homem maravilhoso e muito carinhoso com as pessoas. Que você realize todos, todos os seus objetivos. Beijão. Beijo a você. Parabéns, Tio Paulo. Tio Paulo. Muito obrigada por toda a sua ajuda e por todo o seu amor pelo solar. Beijos. Parabéns, Tio Paulo Coelho. Muita saúde e muita paz na sua vida toda. Tchau. Tchau. Parabéns, Tio Paulo. Faz palmo. Parabéns pra você, dessa data querida. Fala. Parabéns. Parabéns, Tio Paulo. Parabéns, Tio Paulo.